Na corrida, tudo já conta manter pão Aqueles que sentem inveja, não vai ter o meu perdão Chora agora e depois, primeira hora de chorar Só tenho agradecer, olha onde eu pude chegar No toque da Rêve, da Miami Blue e no toque da BMW Das piranhas, da Leste, as piranhas, é sua, dissonar No toque da Rêve, da Miami Blue e no toque da BMW Das piranhas, da Leste, as piranhas, é sua, dissonar No canto da Rêve, da Miami Blue e no toque da BMW Das piranhas, da Leste, as piranhas, é sua, dissonar No toque da Rêve, da Miami Blue e no toque da BMW Das piranhas, da Leste, as piranhas, é sua, dissonar No canto da Rêve, da Miami Blue e no toque da BMW No canto da Rêve, da Miami Blue e no toque da BMW